Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje é véspera de Natal e eu e a Lola estamos aqui buscando o ânimo Procurando mesmo, a gente está procurando o ânimo Eu ia assistir um filme natalino e tal, porque amanheceu nublado assim Uau, vou entrar no clima, quem sabe Mas nem isso, está me animando de fazer Alguma coisa está me animando, gente Espera aí E é o que? Tcharam! Chocotone Gente, nossa Isso sim anima o Natal Peraí que eu vou mostrar pra vocês Gente, atualizações desse vlog, eu nem sei se vou postar, as coisas estão tudo pra cima Estou arrumando a casa, lavando roupa Acabei de vir no mercado, aqui perto de casa mesmo Comprei umas coisinhas pra fazer sobremesa Eu vou começar logo agora, pra ver se esfria a tempo E é isso Dia normal Tchau! 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 Ficou pronta a sobremesa Olha, perfeita esse meu coi Olha aí, gente, que delícia Já estou prontíssima Botinho Olha, a picadinha vai ficar em casa, bichinha Mara que não solte muito os fogos Pra bichinha não ficar assustada Ela é muito filhotinha ainda Então é isso Bora lá Dia 9 horas É agora que a gente está pronto E a noite é uma criança no Natal Então bora curtir Agora pode se sentir Vamos comer Mara rodou a fivela do cinto Ficou cinco minutos Ficou cinco minutos Ficou a Patrícia É bonita Eles voltaram As meia-noite Agora a gente vai lá pra casa da Havanha Tá muito frio hoje Meu Deus O céu tá lindo Choveu Mas o dia todo Agora a noite não choveu Mas tá um frio Tá parecendo o frio de junho Júlio, né Então Agora a gente vai lá Depois pra casa dormir Já tô velha pra isso Gente Quanto corzinha Hoje nem hoje Desmonto a moto todinha, véi A gente tá aqui segurando uma vaga E eles não vêm não A vaga Ai, gente Tem! Dá pro Ronaldo Liga pro Ronaldo Ele tá ligando pro Ronaldo E a gente tá aqui em frente A gente tá indo tirar até ele Então vou mostrar aqui pra vocês Hoje tá bem cheio Bem lotado E a gente tá aqui Sei nem se dá pra escutar alguma coisa Minha gente Mas é isso Eu vou mostrar pra vocês As luzes aqui de Natal Que tá tudo enfeitado em Brasília E aqui estamos na Esplanada Já tô aqui na Catedral E eu vim com a família Vou mostrar pra vocês Bora lá Aqui, ó E aí, viu? Legal Obrigado. E aí E aí E aí E aí Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Pessoal, tudo ali, ó. É muita gente que leia. E a gente tá se divertindo muito. Esse lag aqui não tem, é pessoal que fez, só pra poder fazer a decoração. Ah, é um pouco bonito. Let's go. Tchau. 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 que morrer de fome. Enfim, nós que lutei sobre isso. Acho que agora vai. Pelo menos tem o Burger King ali, 24 horas, e agora a gente vai comer no médico. Pronto, agora a gente come. Aí, pô, tem medo não. Tem medo não, a pô. Todo mundo aqui no Burger King. Agora que todo mundo comeu. Meu, todo mundo feliz. E é isso. Então é isso, gente. Já chegamos em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei, se inscreve no canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!